É muito cansativo repetir sempre os mesmos problemas Pensar e repensar sempre as mesmas coisas Acreditar e defender sempre as mesmas verdades Eu aqui fora sentindo essa brisa Vendo pessoas, pessoas que eu não conheço Mas que fazem parte dessa paisagem Eu fico pensando por que essa necessidade que nós humanos temos De nos fechar, de nos isolar E não ampliar, abrir, experimentar, cair, levantar E dar para a vida um significado maior Porque sim, sempre existe a oportunidade de crescimento Todos nós temos Ah Miriam, mas você tem sorte Hã? Como assim sorte? Você, eu, o teu vizinho da direita, da esquerda Todos nós só conversamos com o universo que o tempo inteiro diz sim O universo é mais ou menos assim Ai, a vida é difícil O universo fala sim Ai, eu amo a minha vida O universo diz sim É isso, então é como acender uma luz É como dar um passo É o sim Diga sim Escute o sim Preste atenção nos pensamentos e nas verdades Porque é sempre possível ampliar E olha isso Ampliar os horizontes E é lógico que eu estou super inspirada aqui, né? Você merece o melhor E essa é a grande verdade Abre a janela Respira um ar gostoso Um ar novo E aí se pergunte Qual é o sim Que eu e o universo podemos juntos Manifestar Porque o universo vai falar Sim Você merece o melhor Obrigada Obrigada E aí E aí Obrigado.